CGTB Unidade Sindical Camaradas, amigos e amigas, estamos aqui numa noite fria, chuvosa, um tanto ou quanto gélida, mas quero-vos dizer que há poucos minutos o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional por um bem-vindado a proposta de lei da justiça. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, o Tribunal Constitucional dizia, declarou inconstitucional, portanto, a proposta de lei da convergência das pensões da Caixa Geral de Apresentações. Eu creio que esta não é apenas uma vitória dos pensionistas da Caixa Geral de Apresentações, esta é uma vitória de todo o povo português, do povo que não aplicou onde lutar, do povo que não se resignou, do povo que combateu as chamadas inevitabilidades, que o povo que esteve sempre com a CGTB e mais uma vez deu um contributo determinante para que este governo se tornasse no governo que o maior número de violações comete em toda a Europa. Um governo que afronta todos os dias os trabalhadores, os pensionistas, os jovens, os desempregados, é um governo que simultaneamente, todos os dias, choca frontalmente com a Constituição da República Portuguesa, tornando-se assim, num governo fora da lei. E um governo fora da lei não pode continuar a governar, um governo fora da lei tem de ser permitido. em relação ao Tribunal Constitucional, 1 a 0. em relação a demissões dos secretários de Estado, hoje anunciadas, 2 a 0. Ou seja, hoje também já foi confirmada a demissão de três secretários de Estado, nomeadamente um deles, o senhor Rosalino, que foi claramente nos últimos dois anos e meio o maior inimigo dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos pensionistas da administração pública. O homem que fez este trabalho, a soldo de um governo que continua submisso aos interesses da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu, naturalmente que não podia continuar. Mas há aqui um problema de fundo. É que o problema não é apenas e só do Rosalino. O problema não é apenas e só do Crato. O problema não é apenas e só do Portas. O problema não é apenas e só de outros. O problema é de todos eles e de todo o governo. E, portanto, a nossa luta continuará pelo tempo que for necessária até que o governo vá para a rua de uma vez por todas. O que ela vai continuar é que esta luta, tendo claramente uma relação direta com a resposta aos problemas concretos, ela está também indissociávelmente ligada àquilo que para nós é fundamental e que corresponde a uma luta que não pode parar. É a recusa do Memorante da Troika. É a rejeição destas políticas que estão a destruir o crónico e o pessoal dentro do país. É a necessidade desta gente sair de uma vez por todas deste país. E, neste sentido, creio que bem pode o Portas inaugurar um relógio em contagem de crescente para a determinada saída da Troika. E, assim, até tentar iludir o povo. Porque os senhores da Troika ainda hoje o reafirmaram mais uma vez, através do representante que têm para a Europa, de que a Troika, o FMI, o Banco Central Europeu, mas também a Comissão Europeia, por vontade deles, estão cá para ficar por ódio eterno. Ou seja, estão cá para ficar, para o tempo que for necessário, para aprofundar a exploração, para aprofundar as injustiças e as desigualdades e para impromper ainda mais o nosso país e o nosso povo. É por isso mesmo que nós dizemos, e ainda recentemente o afirmámos na reunião que tivemos com a Troika, em sede Conselho Permanente de Concertação Social, se há situações de conflito bélico que são consideradas como crimes de guerra, também aqui, nesta situação de conflito económico e financeiro, de uma ofensiva sem precedentes contra o povo português, que passa nomeadamente por situações de termos cada vez mais crianças com fome quando vão para a escola, por termos idosos que não têm dinheiro para comprar os medicamentos que são indissociáveis à sua própria sobrevivência, por termos desempregados que neste caso concreto têm, querem trabalhar e vêm negado o direito ao trabalho e simultaneamente não têm qualquer proteção social. Então é caso para dizer, como nos recebemos, olhos nos olhos, que aqui há crimes contra os direitos humanos. Aqui há crimes contra os direitos fundamentais dos seres humanos que nós não podemos deixar passar, que temos de beneficiar e também combater. Por último, camaradas, amigos e amigas, nós temos propostas, temos ideias, temos soluções para o país e desde logo queremos vos dizer que, entre outras, nós consideramos que é fundamental elevar os salários, o salário mínimo, assim como as pensões. Neste sentido, vamos promover o movimento geral pelo aumento dos salários e do salário mínimo nacional para todos, sem exceção, porque é aqui e é a partir daqui que se pode distribuir melhor a riqueza, se pode combater a pobreza, que se pode combater as desigualdades, que se pode dinamizar a economia para criar mais emprego, aumentar a receita fiscal e simultaneamente as contribuições para a segurança social. Mas não vamos ficar aqui apenas e só por aqui. Vamos também avançar com uma proposta objetiva para aumentar a produção nacional, para criar mais e melhor emprego, para assegurar a todos os desempregados a proteção social que lhes é negada, para combater a precariedade, para dar futuro aos nossos jovens, para que se fixem no seu país e aqui possam trabalhar e serem felizes. Nós não nos podemos esquecer que foi a Revolução de Abril e o Maio que a consolidou, aquilo que nos trouxe um conjunto de direitos, liberdades e garantias que de forma alguma nós podemos perder. São direitos, liberdades e garantias que têm uma relação direta com o desenvolvimento humano, com o combate ao analfabetismo, com o aumento da esperança de vida, com a redução da mortalidade infantil, com o acesso à proteção social de todos, acima de tudo com a coesão social, o combate às assimetrias e também ao combate à desertificação. São estas políticas que foram, ou foram estas políticas que foram determinantes para darmos o salto qualitativo para chegarmos onde chegamos. São estas políticas associadas a Abril que neste momento estão a ser postas em causa. No ano que vem, 2014, comemora-se o 40º aniversário do 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade. Não vamos comemorar numa perspetiva nostálgica ao saldosista. Ainda não vamos comemorar o 40º aniversário do 25 de Abril e do 1º de Maio em liberdade, apenas e só numa perspetiva nostálgica ao saldosista. E por isso mesmo, nós, no próximo ano, não podemos deixar também de avançar de uma forma muito evidente e muito sentida com a defesa das funções sociais do Estado, com a defesa do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social Pública Universal, mas também com uma escola pública de qualidade ao serviço de todos, garantindo também o acesso de todos, independentemente das suas condições financeiras. Nós queremos que este país procedere. Nós queremos que este país saia desta rota de retrocesso social e civilizacional. Nós entendemos porque sabemos que temos um povo que pugna pela liberdade, pela afirmação da democracia, mas também pelo desenvolvimento económico e social. Um povo que acredita que tem futuro. Um povo que não se resigna. Um povo que luta todos os dias para criar melhores condições para as gerações que, entretanto, são as mais novas e que nos virão substituir. E é neste sentido, camaradas e amigos e amigas, que nós estamos hoje aqui para dizer e reafirmar que, em primeiro lugar, rejeitamos este orçamento do Estado. Rejeitamos porque é o subverto do papel do Estado no sentido de configurar um Estado mínimo para os trabalhadores e o povo em geral e, por outro lado, colocar o Estado máximo ao serviço do grande capital económico e financeiro. Estamos aqui hoje, todos juntos, para exigir que o Presidente da República vete o Orçamento do Estado para 2014. Mas nós não ficamos a pé só pela exigência do veto. Nós queremos ir mais longe. E aqui hoje reafirmamos também que, para além do veto, é preciso que o Presidente da República demita este Governo e convoque novas eleições, porque este Governo, como já vimos, não tem legitimidade para continuar a governar, está isolado, perdeu o passo social e eleitoral e, acima de tudo, não tem condições de abrigo para continuar. Porque, além das reivindicações que fazemos, isto também passa pela ação e pela luta, queremos vos dizer e assumir aqui hoje, junto de vós, que a Comissão Executiva da CGTP Intersindical Nacional decidiu convocar uma reunião do Conselho Nacional para o próximo dia 7 de Janeiro, para discutir a situação política, económica e social, analisar a evolução dos acontecimentos e decidir as novas formas de luta a adotar já no início do próximo ano. Surosium A luta com o Luto! 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 Sabemos, sabemos que estamos numa fase de luta que é dura e prolongada. Nós somos dos tais que estamos preparados para a maratona. Não fazemos sprintes de 100 metros numa maratona de 42 quilómetros. Estamos preparados, treinamos e afirmamos todos os dias para fazer desta maratona uma maratona de desgaste do governo. E continuaremos a fazer a luta toda em todos os dias até atingirmos os nossos objetivos. Boas festas para todos, muita força para o ano de ser vizinha e a luta que nos espera. E então camaradas, vivam os trabalhadores e as trabalhadoras portuguesas, vivam os reformados e pensionistas, vivam os jovens do nosso país, viva a CGTP intersindical nacional. Boas festas para sempre é o povo que em vós libertais. Unidade, unidade, unidade do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Norte a sul, vim de trabalhadores, pescadores, não fiqueis para trás. Avançai sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, unidade, unidade do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final.